Música Ok, falando então dos animais, então aqueles que a gente chama de lepidosáurea, né? Lepidos é escama e saurea é lagarto, então são os lagartos escoamados, né? Um outro nome que aparece em alguns livros mais antigos, algum material didático é escoamata, né? Que significa escamado mesmo, né? Escoamata. Então esses bichos são aí os lagartos, as serpentes, as anfisbenas, né? Os tuataras. Esses bichos são ovíparos, né? Embora a viviparidade tenha aparecido aí no grupo das lagartos e das serpentes, né? Várias vezes inclusive, mas de maneira geral eles são ovíparos, são animais aí que tem escamas, como o próprio nome diz, né? A maior parte das espécies aí tendem a ser diurna, né? Com exceção aí de serpentes que a maior parte passa a ser noturna. E são animais que aparecem várias vezes dentro de escoamata o processo da apodização, ou seja, perder os membros. Então as serpentes, lógico, os membros mais famosos, os membros mais famosos que não possuem membros, né? Mas também temos as anfisbenas e dentro dos vários grupos de lagartos aparece aí pelo menos umas 4 ou 5 vezes a perda de membros. Independente, né? Em famílias diferentes, gêneros próprios, acontece aí a perda de membros, né? Aparece a perda dos membros anteriores, aparece a perda dos membros posteriores, membros vestigiais. Mas existem todos esses bichinhos aí. Se vocês quiserem dar uma olhada, escreve cobra de vidro no Google Imagens e dá uma olhada nisso. Cobra de vidro, né? O fiodes com PH, né? É um bichinho aí que tem perninhas vestigiais, tá bom? É um bichinho que parece uma serpente, mas é um lagartinho que tem pernas vestigiais. Dentro desse grupo, então, dos lepidossauros, o grupo mais basal deles é um grupo chamado de esfenodôntia, né? Tem um dente especial, é um grupo bastante antigo que inclui aí duas espécies apenas da Nova Zelândia chamadas tuatara, né? O grupo aí dos esfenodontes. É um lagarto, né? Noturno e mais basal, né? A estrutura esquelética craniana dele mostra pra gente que é um grupo mais basal dentro dessa linhagem que já foi mais abundante e mais bem disperso pelo mundo, pelo registro fóssil, mas foram sendo substituídas aí pelos lepidossauros mais modernos, né? E hoje os esfenodontes ocorrem aí isolados só lá na ilha da Nova Zelândia, ok? Aí entre os lepidossauros mais modernos, a primeira linhagem que aparece é uma linhagem chamada de iguânia, que o próprio nome já dá ideia pra gente, né? São as iguanas, os camaleões, né? Alguns lagartinhos dessa linhagem, né? Então os iguânia. Esses bichos, eles possuem aí a língua carnosa, né? A língua parecida com a gente. Uma língua que eles usam pra ir pra movimentar o alimento na boca e tal. O caso dos camaleões, eles até tem língua protrátil, né? Eles usam também pra capturar suas presas. Esse grupo dos iguânia aí, eles têm então essa língua carnosa, eles têm, geralmente eles são orientados visualmente, né? Eles têm então olhos grandes, eles se orientam bastante visualmente. Bichos que se orientam visualmente, é comum que eles sejam coloridos e ornamentados, ou tenham elementos coloridos, né? E ornamentações como cristas, barbelas, né? Manchas coloridas, algumas coisas assim que eles enxergam, né? Tanto no sentido de amedrontar seus predadores, né? Quanto em exibições sexuais, né? Tanto macho pra atrair a fêmea, quanto machos pra se mostrarem perigosos, né? Pra outros machos aí. Então são bichos aí orientados visualmente. Esse grupo dos iguânia aí, então, também são bichos que costumam ser animais aí territoriais, né? E animais que têm alguma capacidade de escalar, né? São animais aí que têm algum hábito, alguma condição de ser arborícolas ou rupícolas, né? Rupícolas que sobem em rochas, né? Então, bichos aí que têm capacidade de escalar, né? Eles escalam e usando seus olhos, né? Que são bastante desenvolvidos, eles sobem em algum ponto estratégico do seu território e ficam esperando suas presas, né? Usualmente insetos aí passarem dentro do seu campo de caçada, né? Então eles do alto, eles enxergam melhor e eles usam uma estratégia, então, de forrageio chamado de senta e espera. No bom português a gente chamaria de tocaia, né? Ele fica tocaiado, né? Ele escolhe um lugar, né? Um poleiro, algum ponto, né? Um morão de cerca, uma parede, uma rocha, né? Uma árvore, um tronco de uma árvore, fica numa posição alta, privilegiada, observando o ambiente, né? Geralmente ele fica numa posição mais camuflada, pouca movimentação e quando aí um inseto apetitoso, né? Passa dentro do seu raio de ação, ele vai saltar sobre, né? Ou projetar a língua, no caso dos camaleões aí. Então são bichos orientados visualmente, são ornamentados, eles ficam no alto, né? De alguma estrutura, né? De algum substrato aí, observando para fazer a captura de suas presas, ok? A outra linhagem e maior delas aparece, então, se a gente observar aqui na nossa figura, aparece uma novidade evolutiva que é uma especialização no órgão vômero nasal desses animais e o órgão vômero nasal, né? Fica, então, entre o nariz e o céu da boca. É um órgão sensorial químico, né? Assim como a ufação e a gustação. Normalmente é associado, né? Em outros vertebrados aí, esse órgão vômero nasal é associado à percepção de odores sexuais, né? Então os famosos ferormônios, né? Então os vários vertebrados terrestres aí utilizam desse órgão vômero nasal para perceber, né? Os cheiros do sexo do parceiro, né? Sexo oposto, do sexo, né? Sexo, né? Cheiro de coisas sexuais, né? Reprodutivas. No caso aí, dessa linhagem dentro de lepidosáurea, que teve uma especialização nesse órgão, ou seja, ele já tinha esse órgão, só que esse órgão se tornou especializado em olfação mesmo, né? Então esses bichos passaram a ser orientados odoriferamente, só que não pelo nariz, por esse órgão vômero nasal. O que que acontece nesses bichos? Esses bichos, diferentemente dos iguânia, que tem a língua carnosa, esses bichos tem a língua esclerotizada e bífida, né? A língua bífida que aparece aí nas serpentes e um punhado de lagartos aí é o que caracteriza essa linhagem que a gente vai falar agora, que são chamados de escleroglossa, né? Glossa é língua, esclero é de esclerotizar... Que é o grupo que a gente vai falar agora, que é escleroglossa, né? Elas tiveram essa especialização no órgão vômero nasal, então tem duas abertuinhas no céu da boca, e a língua bífida que as serpentes, que outros répteis esquamados possuem, ela justamente, ele bota essa linguinha pra fora, movimenta ela, captura partículas odoríferas no ar ou mesmo no solo, e quando põe pra dentro do céu, dentro da boca, passa as pontinhas nesses buraquinhos, né? Que é o órgão vômero nasal aí desses animais. Então ela tá capturando partículas e botando essas partículas dentro do órgão vômero nasal. Esse órgão sensorial se tornou tão especializado que esses bichos aí são principalmente orientados odoriferamente, né? Diferente então dos iguânia, esses se tornaram especializados em perceber o mundo químico das coisas, né? Então são bichos que diferentemente, né? Os lagartos dessas linhagens aí, diferentemente dos iguânia, eles se orientam odoriferamente, tendem a ser menos ornamentados e menos coloridos, eles têm estratégia de caça de forrageio, né? Direto, né? Eles caminham, caminham, caminham e vão procurando suas presas caminhando e não esperando, né? Então eles têm áreas de vida maior, geralmente não são animais territoriais e menos espécies aí desse grupo têm hábitos arborícolas, né? Com diferente de iguânia, onde quase todo mundo aí tem alguma capacidade de escalar, né? Dentro dessa grande linhagem dos escleroglossos, a gente tem aí uma linhagem, né? Um grupo de lagartos que são os geconiídeos. Nós temos aí gimnofitalmíde, né? Um outro conjunto de lagartos, gimnofitalmíde, teíde, lacertíde, xantuzíde, cíncide, cordilíde, uma outra linhagem com outros grupos de lagartos, zangde, xenossauri, varânide, latonutíde, ielodermátide. Todos esses aqui são lagartos. E as serpentes, professor, fazem parte desse grupo? Fazem parte, fazem parte, bem fazem parte desse grupo, né? Tem as mesmas características que caracterizam, que é justamente a língua bífida, o órgão vômenon nasal bem desenvolvido, porém a gente não sabe aí qual a relação evolutiva dela dentro desse grupo. E junto com as serpentes, um outro grupo de répteis ápodos, que são as anfisbenas, também são ápodos, também são derivados de bichos que tinham pernas, mas perderam. Tanto serpentes como anfisbenas, a gente tem registro fóssil de animais com pernas vestigiais, né? Pernas bem pequenininhas, né? E a gente não sabe realmente aí onde as serpentes e as anfisbenas se encaixam dentro dessa linhagem aí dos escleroglossas. Vamos falar agora um pouco sobre as serpentes, né? Um grupo bastante enigmático, né? Um grupo que chama muito a atenção, né? Desde porque causa medo nas pessoas, um dos grupos que tem o maior número de contos de fadas, né? De histórias, de coisas míticas, mitológicas aí sobre serpentes, né? Temos deuses, temos demônios em várias culturas que aparecem aí representando serpentes, né? Isso mostrando aí que o ser humano tem há muito tempo, né? Antes até das religiões modernas, há muito tempo respeita aí as serpentes. Claro, né? Nós temos uma longa história de evolução junto com serpentes, né? E serpentes matam pessoas, né? Algumas delas, pelo menos. Mas, não se conhecendo elas, geralmente se tem medo. Então, se cria muita história, muita fantasia sobre as serpentes, ok? Vou falar, lógico, né? Uma das coisas bastante importantes sobre as serpentes, é claro, elas perderam os membros, né? Assim como as cecílias e assim como as anfisbenas, né? As cecílias nos anfíbios e as anfisbenas aqui dentro de Lepidossaura. E também vários grupos de lagartos que perdem as pernas. A teoria mais aceita, né? A hipótese mais aceita hoje é justamente sobre um ancestral fossorial, né? Que vivia aí enterrado, né? Vivia em galerias sob o solo. Então, essa forma do corpo sem pernas foi selecionada nesse ambiente galerícola, né? Nessa condição fossorial aí. Beleza, as serpentes, então, elas não têm braços, não têm pernas, né? As serpentes modernas, pelo menos. Mas elas têm boca, né? Têm uma boca cheia de dentes e elas são predadoras, né? Nós sabemos aí que as serpentes são predadoras, né? E, então, a forma mais simples, né? A mais basal que as serpentes têm de se alimentar, né? É dar um bote nela, morder, né? Abocanhar sua presa e segurar essa presa na força bruta, né? E, aos pouquinhos, ela vai engolindo a sua presa, ok? O problema é que essa presa, lógico, ela não se entrega facilmente, né? Não está morto quem peleia, como diz o ditado. E a presa tem, pelo menos, mesmo que ela não consiga escapar, ela tem, pelo menos, o direito de espernear, né? Ela pode arranhar, pode morder, pode bicar, né? Ela vai usar o que ela tiver de defesa, né? Para se defender da possível predação aí da serpente. E isso deixa a serpente aí vulnerável, né? Ela não tem uma mão para se proteger. Ela segura com a boca, de repente, ela toma uma mordida dentro da boca, no nariz, arranhão no olho, né? Várias coisas aí que podem prejudicar a vida da serpente, né? Se ela se machucar. Lembrando que na natureza não tem antibiótico, então qualquer mordida ou arranhão pode virar numa infecção, né? E esse animal morrer aí na natureza, tá? Então, a forma mais basal, ela morde a presa e segura na força bruta, né? Segura ali com a boca e vai deglutindo aos poucos e a presa vai morrendo aos poucos também, tá? Então, essa é a forma mais basal. Uma outra forma, né? Que aparece aí, principalmente aí no grupo das jibóias, no grupo das pítons, né? O grupo das sucuris, é a forma constritora. Mas aparece também em outras serpentes, né? Em outras famílias aparece o hábito constritor, né? Então, as serpentes que se enrolam e amassam as suas presas, né? Essas serpentes costumam aí se alimentar de bichos endotérmicos, né? E aves e mamíferos, onde então são animais que têm um metabolismo acelerado e precisam respirar muitas vezes, né? Um réptil não precisa respirar muito como um mamífero ou uma ave, né? Eles conseguem ficar sem respirar por um bom tempo. Então, a estratégia dessas serpentes constritoras é apertar a caixa torácica do bicho para cada vez que ele esvaziar o pulmão, ela mantém essa caixa naquele nível vazio. E a hora que ele puxa tentando respirar, ele não consegue expandir a caixa torácica. A hora que ele solta ar de novo, ela espreme mais um pouquinho, espreme mais um pouquinho. É como se fosse o mata-leão do jiu-jitsu, né? Não sobe mais sangue, né? O bicho rapidamente perde a consciência, né? Desoxigena o cérebro e esse mamífero ou ave aí perde a consciência. Então, parando de espernear, parando de se debater e tornando, então, a alimentação da serpente aí mais segura. Então, várias serpentes desenvolveram o hábito constritor, né? Lógico que também o hábito constritor segura, né? Esse animal aí, a própria constrição já impede o animalzinho presa de se debater e machucar a serpente, ok? Uma outra forma, né? Que aparece também, independentemente, por três vezes na evolução aí das serpentes, é o envenenamento, né? Então, algumas serpentes desenvolveram glândulas especiais aí de veneno. Na verdade, elas são especiais, mas nem tanto. As glândulas de veneno são glândulas salivares modificadas, né? Se a gente lembrar um pouquinho da fisiologia humana, as nossas glândulas salivares, né? A saliva já inicia o processo de digestão. Então, o processo de digestão da gente, né? Para dar um exemplo, se ela começa na boca, a gente mastiga. Então, a gente está fazendo um processamento mecânico do alimento. E a saliva possui algumas enzimas, né? Entre elas, a mais abundante na nossa saliva é a amilase, né? A enzima, então, que quebra o amido, né? Então, a amilase quebra o amido. Então, quando a gente come alguma coisa rica em amido, arroz, milho, né? Algum grão, né? Ou mandioca, batata, que tem bastante amido, a gente começa o processo de digestão já na boca. Então, as serpentes também, né? Utilizaram a própria glândula salivar, que já começa o processo de digestão. Só que ela não come amido, né? As serpentes aí se alimentam de carne, né? Carne é proteína. Então, elas desenvolveram outras enzimas. Em vez de amilases, elas desenvolveram proteases, ou seja, enzimas que quebram a proteína, né? Então, ou a gente vai chamar, então, depois de venenos proteolíticos. Proteo de proteína é litos de quebrar. Então, venenos que quebram a proteína, ou seja, acelera a digestão. Esse é o primórdio do envenenamento da serpente. Ela não queria matar o bicho, né? Ela não está ali, o veneno não tinha função, a princípio, de envenenar. Ele tinha função de acelerar o processo de digestão. As serpentes também não arrancam pedaços de suas presas. Elas engolem inteira, dependendo do volume da presa. Então, pode acontecer de ela, até os sucos digestivos dela, digerirem o couro desse animal, né? A pele desse animal. As bactérias que moram no intestino desse bicho começou a apodrecer e daí a serpente vai se alimentar de uma comida podra. Então, ela não tem, né? Não é tão interessante assim. Então, essa saliva modificada, ou seja, essas enzimas proteolíticas, aí se elas conseguirem entrar no corpo da presa, elas começam a digestão de dentro para fora também. Então, acelera o processo digestivo evitando o apodrecimento, né? E há questões tóxicas aí do material animal em decomposição, ok? Então, a princípio, o veneno aparece nesse sentido de ser um veneno proteolítico, ou seja, quebrando a proteína, auxiliando, então, no processo de digestão. Esse veneno pode se tornar, às vezes, mais poderoso, então, ser um veneno proteolítico mais forte e que vai acabar também causando hemorragias e daí, além de auxiliar na digestão, ele acelera o processo de morte do animal. E algumas serpentes aí também desenvolveram venenos que são neurotóxicos. Daí, esse é o objetivo mesmo, né? Esse veneno, ele tem função mesmo de matar. Ele daí, ele é para parar os batimentos cardíacos, parar a respiração, né? Neurotóxico, ele bloqueia as transmissões nervosas e vai matar o bicho aí pelo sistema nervoso e não de hemorragia ou coisas nesse sentido. Então, a evolução da alimentação, primeiro ela só morde e engole, depois ela morde, constringe e engole, né? Um caminho evolutivo. Outro caminho evolutivo foi morder, injetar venenos proteolíticos que vão auxiliar na digestão e o bicho vai morrendo devagarzinho. Outro caminho evolutivo foi desenvolver venenos proteolíticos bem mais poderosos e aí que vão destruir rapidamente os tecidos afetados e isso vai levar o animal à morte rapidamente. Então, ele auxilia o processo de matar a sua presa. E o veneno mais especializado seria o neurotóxico, então, que não está mais auxiliando na digestão e sim acelerando o processo de morte mesmo. Então, a princípio acelera a digestão, depois ele acelera a digestão e ajuda a matar, depois ele ajuda a matar, né? Só e deixa de ter papel no auxílio da digestão. Então, são os tipos, a evolução do envenenamento aí por serpentes. Vamos ver a dentição das serpentes que acompanham esse tipo de veneno. Então, agora na figura, a gente tem uma serpente típica que não possui dentes, né? A forma basal, né? Não possui dentes inoculadores de veneno. Ela possui dentes aí em formas de ganchos, né? Voltados para trás, dentes bem pontudinhos aí que ela usa para morder, né? E engolir suas presas. Então, serpentes que não têm venenos, serpentes constritoras têm esse tipo de dentição. Um segundo tipo de dentição que aparece, né? Evoluindo a partir desse primeiro, é um tipo de dentição que aparece, então, agora a primeira vez, um dente inoculador de veneno. E esse dente inoculador de veneno fica no fundo da boca, né? No fundo da maxila aí desse animal. E esse veneno aqui que ele produz, né? Um veneno que é proteolítico, que auxilia na digestão do animal, né? Mas que pode aí causar dor e vários envenenamentos. Também auxilia um pouco na morte de suas presas, né? Um terceiro tipo, né? A partir também do tipo sem dentes inoculadores, é o animal, então, possui um dente inoculador de veneno na porção anterior aí da maxila, né? E esse aqui já apresenta venenos neurotóxicos, né? Venenos neurotóxicos, algumas espécies neurotóxicos e proteolíticos. Venenos mais especializados em matar mesmo. Envenenar e matar a presa, não mais só auxiliar na alimentação. E o quarto tipo de dentição que vai aparecer aí nas serpentes do grupo das víboras, né? O grupo das jararacas, é um dente na frente, bastante grande, né? O grupo das serpentes aí que tem foceta loreal, né? Uma estrutura especial, um órgão termorreceptor que aparece aí nessas serpentes. É um dente bastante grande na porta anterior da boca e que ele é móvel, né? É um dente que ele é móvel, né? Se esse dente estivesse nessa posição, a hora que ela fecha a boca, ele estaria perfurando aí o papo dessa serpente, né? Então, ele é um dente móvel, né? Bastante especializado e um dente aí que também possui venenos aí proteolíticos mais fortes e também, às vezes, neurotóxicos, né? Então, esses dois últimos tipos de dentição são aquelas que a gente considera, então, perigosas, né? São as serpentes aí que a gente chama serpentes de interesse médico, né? Os serpentes aí peçonhentas, né? O segundo tipo de serpente, ela tem veneno, mas ele não causa envenenamento grave aí em humanos, né? Então, ele não causa morte em humanos, não tem interesse médico, né? Já os dois últimos tipos, sim, daí ele causa envenenamento grave, causa morte e esses dois tipos de serpentes, então, é que são as de interesse médico, aquelas que causam acidentes graves e que outras pessoas, além de biólogos, estudam aí, ok? Esses tipos de dentes que a gente falou, eles têm nomes, né? Então, vamos ver esses nomes, isso é importante a gente lembrar disso. Então, a serpente que não tem dentes inoculadores chama de áglifa, né? Então, há de negação, glifos de dentes inoculadores, né? Opistóglifa, opistos é atrás, então tem um dente inoculador atrás. Próteros, na frente, proteróglifa, dente inoculador na frente. E solenóglifa, né? Um dente inoculador móvel, né? Soleno, móvel. Então, são os quatro tipos de dentição que aparecem. Vamos ver isso na filogenia, né? Então, pensando na evolução das serpentes, o basal não tinha, era uma estrutura, era um bicho áglifo, né? Não tinha dentes inoculadores de veneno. Então, nós temos um grupo basal aqui de serpentes com cerca de 300 espécies divididas em três famílias, onde todo mundo é áglifo, são serpentes de pequeno porte, terrícolas. Um outro grupo com cerca de 180 espécies em 10 famílias, onde todo mundo é áglifo e a maior parte das espécies são constritoras. Nós temos aí, numa outra linhagem, né? Uma família com duas serpentes só de serpentes áglifas. E daí, nós temos o surgimento do veneno. Aí, o surgimento do veneno aparece e aparece uma família bastante interessante aqui, ou melhor, duas famílias, que é a família colubridia, a família dipsadide, que além de ter espécies áglifas, tem espécies opistóglifas, né? Elas têm veneno e tem como injetar esse veneno. Então, aparece esse dente inoculador de veneno aqui atrás, né? No grupo da família, do grupo dos colubridios e dipsadideos. É de longe o maior grupo de serpentes, né? 1.800 espécies aí divididas em duas famílias, tá? E daí, por fim, aparece o dente inoculador de veneno em posição anterior, né? Vai aparecer, então, a família dos elapídeos, né? A família aí das cobras corais, das najas, das mambas, das taipãs, né? Que não ocorrem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o grupo das corais mesmo. Cerca de 300 espécies, né? Serpentes que possuem o dente fixo na porção da frente, o dente inoculador fixo na frente da maxila dela aqui, e que produz venenos, principalmente neurotóxicos e muito poderosos. Os serpentes mais venenosos do mundo fazem parte dessa família aqui, família elapíde, são as cobras corais aqui no Brasil, né? Na nossa região, as cobras najas, né? Taipãs e mambas no velho mundo. E, por fim, a família mais derivada é aquela que tem o dente inoculador móvel, né? Então, o grupo aí das víboras, né? O grupo família viperíde, com cerca de 230 famílias pelo mundo todo. E aqui na América do Sul, então, o grupo das jararacas, das cascavéis, surucucus, urutus, esse grupo aqui que tem, então, o dente inoculador móvel e que possui veneno também bastante importante. Então, de todas essas serpentes, a gente tem que se preocupar com essas duas famílias. Família elapíde, aqui no Brasil, representada pelas cobras corais. E família viperíde, aqui no Brasil, representada por jararacas, cascavéis, urutus e surucucus. Ok? Maior diversidade, então, de serpentes, de longe, está depois do surgimento do veneno, né? Então, a família dipsadide e colubride, aqui nessa linhagem, com o maior número de serpentes. A boa parte delas, o pistóglifa. E depois, mais 500 e poucas espécies aqui com dentes inoculadores na porção da frente. Fixos, na família elapíde e imóveis na família viperíde, são as que tem, então, os dentes na frente, são aquelas que a gente considera as mais perigosas, aquelas de interesse médico, ok? Então, o veneno, né? Aparece aqui, olhando mais uma vez na filogenia, o veneno proteolítico aparece aqui nesse ponto da filogenia. O veneno proteolítico permanece, né? Nas duas linhagens, porém, ele aparece aqui também o veneno neurotóxico. Nesse caso aqui das serpentes que são proteróglifos, família elapíde, né? Desaparece o veneno proteolítico e permanece só neurotóxico, ou seja, elas são especializadas em matar mesmo as suas presas. E, no caso aqui dos viperídeos, né? Aí vai permanecer os dois tipos de veneno, né? Algumas espécies têm só o proteolítico e outras espécies têm proteolítico misturado com um pouquinho de neurotóxico aí. Essas são as famílias aí que merecem nossa atenção, né? Atenção médica também. Pensando no nome das famílias, né? Então, nós temos aqui o grupo das serpentes áglifas. Nós temos famílias anomalepidide, tiflopide, colubride, dipsadide, boide, entre algumas famílias de animais brasileiros aí. As serpentes opistóglifas, família colubride, família dipsadide, família proteróglifa, então, importante, né? A família elápide com as cobras corais e família viperídea, serpentes solenóglifas, então, né? As jararacas, cascavéis, surucucus. As jararcas, cascavéis, surucucus. As jararcas, cascavéis, surucucus. As jararcas, cascavéis, surucuus. 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 Amém.